Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou um novo plano para erradicação e prevenção à febre aftosa. Quem explica pra gente ao vivo é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Com o plano estratégico de erradicação e prevenção da febre aftosa, o governo prevê a retirada total da vacinação no país até 2023. Com isso, obter o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, a OEE, de país livre da doença sem vacinação. E para atender os requisitos sanitários, o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou os trabalhos do plano estratégico. As diretrizes básicas do plano prevê gestão compartilhada entre governos e iniciativa privada, aperfeiçoamento das capacidades do serviço veterinário oficial, regionalização das ações de sustentação financeira, adequação e fortalecimento do sistema de vigilância, agilidade e precisão no diagnóstico, previsão de imunógeno para emergências veterinárias, e cooperação internacional, além de educação em saúde animal. No plano, o país foi dividido em cinco blocos de acordo com a região, para que seja feita uma transição de área livre, de aftosa, com vacinação e sem vacinação. A ideia é retirada gradual da vacinação. E com isso, Roberto, obter mais um selo de qualidade para a nossa carne, que já é uma das líderes em exportação. Eu volto com você. Ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí. Oito aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. É o que mostra um levantamento feito por uma consultoria britânica especializada em aviação, que avaliou os horários de partidas e chegadas dos voos. Esses terminais receberam a classificação máxima de cinco estrelas em voos operados dentro da margem de 15 minutos em relação ao horário marcado. Outros 16 pontuaram com quatro estrelas e seis aeroportos receberam três estrelas. O mais pontual é o terminal de Porto Seguro, na Bahia, que teve taxa de pontualidade de 87,8% e ficou em 19º lugar no ranking de 489 aeroportos pelo mundo. A crise já acabou e a economia do Brasil está crescendo. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele falou hoje da situação econômica do país e da importância das reformas, com exclusividade aqui nos estúdios da NBR, durante o programa Por Dentro do Governo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi recebido pelo presidente Laerte Rimoli, na sede da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Henrique Meirelles foi o primeiro entrevistado do programa Por Dentro do Governo, da TV NBR. Programa que ganhou um novo formato e tem a parceria da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Na entrevista, Henrique Meirelles falou sobre a perspectiva de crescimento da economia em 2017. Disse que a crise acabou e que o país está criando empregos. Ele falou também sobre a Previdência. Disse que a reforma da Previdência é importante para o país porque é a garantia de pagamento aos aposentados. É muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão, sim, receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. Henrique Meirelles ainda respondeu perguntas de internautas nas redes sociais. Ministro, então vamos falar de uma outra reforma? Vamos falar da reforma tributária? O que nós estamos pensando é simplificar o sistema. Para ir à última análise, beneficiar o cidadão e a cidadã. Isto é, você, quando for pagar o seu imposto, possa fazer isso de uma maneira mais simples, em que tome menos tempo. E as empresas também, que pagam impostos sobre cada produto, que possam também ter um sistema mais eficiente de pagamento. O ministro também respondeu perguntas de radialistas e jornalistas de outros estados. São Paulo, por exemplo, quis saber do apoio do governo aos pequenos empreendedores. O importante para o pequeno empreendedor é que a economia esteja crescendo, que os juros estejam caindo, para que ele possa, em primeiro lugar, ter possibilidade de vender os seus produtos, de vender as suas criações, de vender tudo aquilo que é criado pelo seu empreendimento. E também que ele possa se financiar a juros menores, o que está, aos poucos, acontecendo com a queda da Selic. Meireles falou que a nova lei trabalhista, que entra em vigor em novembro, vai gerar mais de 6 milhões de empregos. E afirmou que a projeção atual de crescimento da economia no próximo ano de 2% deverá ser revisada. Todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7 para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. Meireles defendeu também a aprovação da reforma da Previdência ainda em 2017. Segundo ele, o próximo ano é eleitoral, quando será difícil a aprovação da medida. O ministro lembrou que, se a mudança não for feita agora, será o primeiro desafio do próximo governo. O presidente Michel Temer já está em casa e se recupera bem do procedimento cirúrgico realizado neste fim de semana. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem as informações. O presidente Michel Temer deixou o Hospital Sírio-Libanês pouco depois do meio-dia. Ele saiu caminhando, acompanhado pelo médico urologista Miguel Sruge. Antes de entrar no carro, ele cumprimentou o médico, acenou para as câmeras e disse que está tudo bem. O presidente recebeu alta depois de ficar internado durante todo o fim de semana para se recuperar de uma intervenção cirúrgica na próstata. O procedimento, conhecido como cistoscopia, foi realizado na noite de sexta-feira para desobstruir a uretra. Foi feita uma lavagem da bexiga para retirar coágulos de sangue causados por pequenas hemorragias provocadas por uma hiperplasia, que é o crescimento da próstata. E também foi feita uma raspagem da glândula. Segundo o urologista Miguel Sruge, que realizou o procedimento, tudo correu dentro do esperado. O que nós encontramos foi realmente essa próstata crescida. Então, depois de se limpar a bexiga, o que eu fiz foi o que comumente se chama de raspagem de próstata. A gente abre a luz da uretra, é como criar um túnel dentro da uretra, a uretra fica desobstruída. E essa massa que é retirada também deixa de ter o risco potencial de sangrar. Nesse momento da cirurgia, nós fizemos uma biópsia que se chama de congelação, que nos dá uma ideia se tem alguma coisa maligna ou não na próstata. A próstata, todos sabem que é um local onde o câncer cresce com grande frequência no homem, o principal câncer do homem. Essa biópsia deu normal, quer dizer, era um processo de crescimento benigno, que nós chamamos de hiperplasia. Então a uretra está desobstruída e com isso a cirurgia não só vai permitir que ele volte a urinar normalmente, mas que ele não tenha mais esse quadro de retenção. O hospital, o presidente Michel Temer, seguiu para a casa dele aqui em São Paulo, onde, por orientação dos médicos, deverá permanecer em repouso até a próxima quarta-feira, quando estará liberado para retornar à Brasília e aos compromissos oficiais. O médico particular do presidente, o cardiologista Roberto Calil Filho, informou também que interrompeu temporariamente o tratamento que o presidente vinha fazendo com o remédio para afinar o sangue, algo preventivo por conta da obstrução parcial de uma artéria do coração. Mas assim que ele se restabelecer, esse tratamento será retomado. O cateterismo que teoricamente estaria previsto, isso nós vamos deixar para o futuro. Primeiro resolver a próstata, no futuro nós vamos ver a parte cardíaca. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Acompanhe agora a reapresentação do programa Por Dentro do Governo, que recebeu hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri